Canal das Aparelhagens Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um as três lindos Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde em um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou todo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu, me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou ao ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco entre nós? Quem é louco entre nós? Tô rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Mais uma, mais uma gente É que eu sempre falo Desce mais uma dose pros cachaça Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Tá difícil eu não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade A vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final vem pra você Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Já liguei o dia inteiro E você não me dá sinal Só escuta o som da voz da moça da caixa poça Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Desce mais uma dose pros cachaceiros, bebê Tu acha mesmo que vai me esquecer bebendo? Não vai não Tu acha mesmo que me bloqueando vai desbloquear Tua superação Se fosse fácil de apagar o sentimento bebendo Não teria tanto bebo chorando Se fosse fácil desligar o coração Como dizia o celular não doia tanto Tu vai beber, beber, beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Tu vai beber, 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 beber Tu vai beijar, beijar, beijar Eu quero ver tu me esquecer Eu quero ver tu me superar Eu quero ver tu me esquecer Por que cê tá agindo assim? Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixar sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Me desculpa, sei que é tarde Eu te acordei Prometo que essa vai Ser a última vez Eu te juro que dessa visão Vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe Lembrar de você Toda vez que ele lembra Quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo O mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo O mundo inteiro pra te superar Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sou mundo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Tá saindo demais Nos finais, nos finais de semana Eu sou o que você faz Não é papel de quem ama Não é papel de quem ama Por que não abre o jogo Se tá com alguém Se tá com alguém, por mim tudo bem Mas fala a verdade Já que quer pegar o mundo inteiro Primeiro fica solteiro Se tá com alguém, por mim tudo bem A hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com o seu jeito atraente Conquistando seu espaço Em 24 horas, não saia do meu pensamento Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um óbvio, assim, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou damado num beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu No clima, lá na cama, foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era, são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você nem aí Tá é a madrugada e eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Carro, não desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mande o sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente o clima tá frio No mesmo quarto e hoje dois sozinho Nem vejo a gente da mais Faz meses que eu não te vejo no ar Não sei o que fez a gente se perder A boca que falou te amo Agora tá dizendo adeus Sei que também não tá me amando Nem me desejando Assim como eu Vai ser melhor pra gente o fim Tá foda do jeito que tá Melhor parar por aqui Antes de alguém trair E eu se machucar Nessa cidade o clima tá quente Passou dois trinta graus Mas entre a gente Pra você ser feliz Só falta eu vida Adição Ferinha Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo Te amo no seu amiguinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando Juntinho Sem roupa Cafézinho na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu ouvidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Só você não percebeu É o VF apaixonado e nada e só feliz O canal das aparelhagens do Pará E aí 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 Amor, ouvindo o melhor No canal das aparelhagens Por isso não dá pra esquecer nós dois Se eu não te nascer de verdade Não ia me declarar no canal das aparelhagens Mas quando ele me chama Esquecemos tudo lá na cama Não queremos nem ligar pro tempo Só congelar o nosso momento Quero ouvir o CD e lembrar de você Só os melody românticos Eu vou ver com o Jay Zeph tocando Mas de um momento o canal das aparelhagens Lá só sai lançamento Você não sai mais do meu pensamento O DJ Zeph Revolution tocando vai vendo Acessando o canal oficial das aparelhagens do Pará Pegando todas, vendo o som nascer A gente é foda, a gente é doida, pode crer História sem fim Eu e você é o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zeph Revolution É mil grau o canal das aparelhagens Esse tem moral com o Jay Zeph Revolution Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Nossa história não tem fim Fazer tudo por ti Risauro flagsa Oh, Jason Zeph Revolution Você não se vê nada, pode crer Só descobrir quem era o amor Quando você sorriu Eu pude definir que você está ligado a mim No quarto eu me tranco pensando em ti Mas uma noite eu não vou dormir Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Se tu quer rock doido, rock doido tu vai ter Eu tô no canal das aparelhagens Afim de endoitar, afim de farriar Convoca as periquita